Música Voltamos com a notícia de frente. Trabalhadores da educação estadual se reuniram ontem à tarde para cobrar infraestrutura do governo de Mato Grosso. A preocupação da categoria é com a possibilidade do retorno das aulas presenciais. O Sintep não descarta o risco de uma greve. Caso isso aconteça, semiamauade. As aulas da rede estadual de ensino eram para ter começado o que não aconteceu. O ensino seria feito de forma online e mesmo não tendo previsão por parte do governo do estado para o retorno das aulas 100% presenciais, trabalhadores da educação estão preocupados por conta dos casos de covid-19 que não param de avançar em todo o estado. A categoria não descarta a greve por tempo indeterminado, caso alunos e professores tenham que voltar à sala de aula presencialmente. Essa discussão que nós fizemos no final de semana e a Assembleia da Categoria aponta nessa perspectiva de que se o governo do estado de Mato Grosso sinalizar para o retorno presencial das atividades, a categoria terá uma predisposição de paralisação por tempo indeterminado em virtude de uma ação tão drástica que não atenta à questão da saúde pública e coloca em risco a vida, tanto dos trabalhadores da educação como dos nossos estudantes. Desde o início da pandemia, em março deste ano, cerca de 70 mil alunos da rede estadual de ensino desistiram de estudar e ainda há vagas em mais de 300 escolas espalhadas em 52 municípios do estado. A pandemia do novo coronavírus levou medo aos pais de alunos que se preocupam com o possível retorno das aulas presenciais. Dados da Secretaria de Estado de Saúde confirmam mais de 225 mil casos de covid-19 em Mato Grosso. Já são mais de 5.300 mortes. Quase 300 pessoas seguem internadas em UTIs públicas e mais de 280 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação dos leitos ultrapassa a marca dos 76%. Cuiabá continua sendo a cidade com o maior número de casos, seguida por Rondonópolis e Vazer Grande. Não adianta apenas você ter dentro da escola o álcool em gel se você não tem as condições materiais de trabalho. Esse é um dos pontos. E o outro ponto é, está aí uma pandemia que a cada dia cresce e as pessoas estão morrendo. E o exemplo que nós tivemos de Manaus, o qual retornou às atividades presenciais e logo na sequência a gente teve um aumento gritante nos casos da covid-19. Os profissionais de educação ainda pedem diálogo com o governador Mauro Mendes. Lamentável e triste, porque o governo que nesse momento deveria abrir todos os canais de conversação, infelizmente sequer apresentou ao Sintep um calendário permanente de reuniões como a gente vinha estabelecendo anteriormente. Sinalizando que não está disponível para conversar com aqueles que são interessados, que é o sindicato que representa os trabalhadores da educação. E esse assunto de Haroldo Arruda Júnior, não é isso Haroldo? Exatamente. E precisa esclarecer essa questão do retorno às aulas nas unidades estaduais de educação, das escolas estaduais de educação aqui no estado do Mato Grosso. Até para que não se tenha dúvida e não se coloque, sobretudo, a sociedade contra os professores. Hoje nós temos 700 unidades escolares no estado do Mato Grosso, são 40 mil profissionais na área da educação, 380 mil alunos. Só que o discurso do governo, existe uma distância muito grande entre o discurso do governo e a prática, mas muito grande. É muito fácil você fazer decreto, querer voltar às aulas, fazer com que os professores retomem de forma remota, se você não tem a mínima condição de infraestrutura. Sejamos justos. O governo no ano passado, em dezembro, depositou 3 milhões e meio de reais nas escolas, ou mandou para os gestores escolares dinheiro para que se tivesse biossegurança, para que a coisa pudesse acontecer nas escolas com toda a segurança possível. Mas não é assim. Se de um lado você não tem a infraestrutura necessária para a transmissão das aulas de forma remota, que deveria começar na semana passada, nesta semana, ontem, e não começou de forma complicada, Existem outros agravantes nesse processo todo que a sociedade muitas vezes não sabe. Existe falta de professores. Não são poucos, são muitos professores. Muitas disciplinas não estão cobertas por conta de falta de professor. Existem escolas estaduais que não têm segurança. Falta o vigia para cuidar da escola. Não dá segurança nem para os pais, nem para os alunos, nem para os professores. Então não está só necessariamente nessa questão de dar condições de biossegurança para que o professor possa trabalhar. Um outro detalhe importante nesse processo todo é a questão democrática da aula. Tem aluno que não tem acesso à internet. Ele não tem acesso a absolutamente nada. Aí o secretário de Estado de Educação diz o seguinte, não, mas peraí, ele pode estudar por apostila. Ele não tem internet, ele pode estudar por apostila. Tá bom, mas ele tira dúvida com quem? Ou seja, qual é a qualidade da aula dessa forma? Me fala, qual que é o objetivo da educação? Dar aulas com qualidade, fazer com que o aluno tenha condições de aprender o conteúdo, de entender, de ter o conhecimento de forma plena e ampla e de forma democrática. E de outro lado, dar segurança para o professor, para que o professor possa ter condições tecnológicas para isso de um lado. E quando a aula presencial voltar, tenha, de certa forma, toda a segurança com relação à Covid-19. Até porque já foram 30 professores que perderam suas vidas por conta da pandemia. Então é isso que o governo não entende. Quem está decretando, quem está assinando, quem está pedindo para o professor retornar à sala de aula, possivelmente nos próximos meses, e essa é uma preocupação dos professores, não está em sala de aula. Ele é bom para mandar, mas não vai lá ver qual é o problema da sala de aula. Não vai lá, não conhece a realidade do dia a dia do professor, do coordenador, do gestor. É isso que incomoda os professores. E isso realmente é um problema muito grande que o governo precisa entender. Eu já tinha dito lá atrás que na rede privada já seria difícil, com toda a tecnologia, escola que muitas vezes tem uma mensalidade de 2 mil reais, 3 mil reais, escola top de linha, na linha privada, tem dificuldade remota de dar aula com câmeras de última geração, com professores com equipamentos doados muitas vezes pela própria instituição privada, para dar aula em casa de forma remota com internet de banda larga da melhor qualidade. Tem problema. Quanto mais no ensino público, que o professor não tem condição, não tem a internet, não consegue, não consegue nem a senha para entrar no aplicativo, no software Classroom, Google Classroom, para poder dar aula, que é o mínimo que ele tinha que ter. Só para vocês terem uma ideia, na semana passada, foi a semana pedagógica, em que a Secretaria de Estado de Educação convoca os professores, via, de forma remota, para dar algumas orientações sobre o ano letivo. Quase que não funcionou. Quase que não funcionou. Sabe por quê? A internet caía, toda hora. Caía, detalhe. Uma relação entre Secretaria de Estado de Educação com professores, sem o aluno que é a parte mais interessada. Ou seja, se nessas condições as aulas já não são boas, ou pelo menos a tentativa de fazer uma semana pedagógica não foi produtiva, imagina uma aula. Imagina um sujeito que tem dois filhos na rede estadual de ensino, e não tem internet em casa, que ele vai ter que assistir pelo celular. Que qualidade de aula é essa? Educação com esse tipo de aula não serve. Não forma ninguém. E não leva a lugar nenhum. Ah, mas aí nós vamos atrasar o ano letivo. E daí? Eu prefiro ter em sala de aula, alunos aprendendo com aulas positivas, aulas bem feitas, com qualidade, e professores seguros em sala de aula, do que necessariamente essa meia boca de educação. Essa meia boca de educação forma a meia boca de políticos, forma a meia boca de advogados, forma a meia boca de engenheiros, forma a meia boca de um monte de coisa. E a gente precisa parar de ter remendo na educação, na saúde e na segurança. A gente precisa fazer a coisa certa. E para fazer a coisa certa, tem que ser feito com prudência, com inteligência, e não dessa forma. É por isso que os professores reclamam. De um lado, porque estão com medo da pandemia. Do outro, porque não tem infraestrutura. Essa é a realidade. Tudo que colocarem em volta disso é invenção. É invenção. Então, eu torço para que realmente o governo, que tem tanta expertise, tanta competência na área de infraestrutura, possa ter o mesmo empenho, com a sensibilidade suficiente. O que você propõe? O que eu proponho? Que realmente o governo fale a verdade. Fale a verdade do sistema educacional hoje no Estado de Mato Grosso. Não adianta você entregar dinheiro para o professor. O professor não quer só dinheiro, não quer só trabalho. O professor quer ser reconhecido. Não existe reconhecimento por parte do governo. Ele nunca teve. Então, tudo que o secretário falou não procede. Não procede. Eu pergunto isso, porque ontem eu entrevistei lá no tribuna e ele disse que investiram em equipamentos, investiram em infraestrutura e que tem uma nova modalidade aí, que é o tira dúvida. Pois é, ele fala que tem... 5 alunos na sala de aula. Isso é mentira, então. No discurso é lindo. No discurso tudo é lindo. No papel é tudo lindo. Na prática não funciona. Pergunte para os alunos. Convoque os alunos e pergunte para os alunos da rede estadual de ensino e pergunte se eles estão aprendendo ou não. Começou ontem. Evasão de 70 mil alunos no ano passado por conta de pandemia. Pois é. O que foi dito foi que o investimento foi feito para este ano letivo. Pergunte aos alunos. Você está aprendendo química? Você está aprendendo física? Pergunte para os pais. Seu filho está aprendendo física? Está aprendendo matemática? Pergunte! Pergunte! Porque o discurso... O governo tem um poder de comunicação infinitamente maior do que outros professores. Ele põe o que ele quer. Ele paga um minuto, dois minutos de televisão e rufa e fala o que ele quer. Daqui a pouco ele está colocando a sociedade quando o professor. Você está entendendo? Eu estou pegando o espaço que eu tenho aqui para tentar puxar a verdade dos fatos. Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. É falta de competência. Despertise para fazer com que a coisa funcione. Ele fala que tem internet. Não tem internet. O aluno não tem internet com qualidade para todo mundo. Não tem. Ele não consegue assistir aula. Está entendendo? Ah, mas aí ele pega a postila. Ele tira a aula, a dúvida com quem? Como é que funciona isso? Você está entendendo? Não tem acesso à postila. Não é assim. Está fazendo tudo de forma atropelada, Lúcio. Tudo de forma atropelada. Sabe para quê? É só para justificar a volta às aulas. Em uma aula que não vai ter qualidade nenhuma. Você acha que não devia, então? Não tem estrutura? Eu acho que não. Vacina o professor. Vacina os professores. Está entendendo? Eu também concordo que os professores tinham que pular a etapa 4, pular para a 2. Vacina os professores, eles voltam para a sala de aula normalmente e você tem o ano notivo de forma normal, com toda a biossegurança, mas não, quer atropelar o sistema. Se de um lado o governo fala que está faltando UTI, quer recurso federal para comprar equipamento, quer recurso federal para comprar insumos para combater a Covid-19 e do outro lado ele quer que o professor volte para a sala de aula. Ah, espera aí. Alguma coisa está errada. Você está entendendo o que eu ia dizer? Então, não é assim? Por que os professores da iniciativa privada estão voltando? Eu acho que tem que voltar. Porque sabem quem tem condição de trabalho. sabem que tem condição de trabalho. É muito diferente o sistema público e o sistema privado. É muito diferente. Essa é a realidade. Até que me prova o contrário. Mas não esquecer que lá no sistema privado, na escola particular, tem uma pressão econômica muito grande. Muito grande. Não, tem uma pressão econômica. Tem que é do emprego, né? Também, claro. Tem uma pressão econômica muito grande. Mas voltando para o setor público, não foi o governo do Estado que disse, na semana passada, falou, olha, é o seguinte, não entendo, porque nós somos a vigésima educação do ensino médio no país, né? E pagamos um dos melhores salários. E aí? Esse é o mal dos gestores, Lúcio. É tudo nas costas do professor? Exatamente. E aí? E aí? Não vai melhorar a estrutura? Você sabe o que que... Não vai melhorar o apoio? A qualificação? Eles entregam. Eles entregam. Isso que eu vou falar para todos os governadores, ou quase todos os governadores, ou quase todos os gestores, governadores principalmente. Eles entregam um giz e um apagador na mão do professor e falam assim, ó, mude a sociedade. Se vire, muda a sociedade. É a sua responsabilidade. Não é assim, não. Não é assim que se muda um país, não é assim que se muda um Estado. Valorize o professor. Ele não está só preocupado com questão salarial, não. A valorização é muito diferente da questão salarial. A valorização, inclusive por parte da sociedade, que tem que reconhecer o valor do professor, que hoje é completamente desmerecido na sociedade. Se você for numa sala de aula com 50 alunos do ensino médio e perguntar quem quer ser professor, dois levantam a mão porque o pai e a mãe é professor e ele, por enquanto, está admirando... E é a base, né? É a base. Está admirando o professor, entendeu? Porque o pai e a mãe é professor. Porque o resto ninguém quer ser professor. Por uma série de fatores. Por uma série de fatores. Pois é, o pessoal está falando aqui, né? Olha, não está tudo ok. Não, não está tudo ok. Não falta equipamento para professores. Querem que eles usem seus próprios computadores. Sou a Milton. Falando aqui da questão da estrutura. Tem mais gente aqui. Os professores da escola privada foram vacinados. Os profissionais da segurança pública e saúde foram vacinados. Se pensarmos assim, os alunos também têm que serem vacinados para voltar. É o Valdir do CPA. No ensino privado, eles precisam assinar um termo de responsabilidade. No público também. No público também? Uai, a gente não discutiu aqui o termo de responsabilidade. Até mesmo dos pais que têm que assinar para mandar seus filhos de volta para a escola. Verdade. Bom... Mas eu não sei se, por exemplo, no ensino público, eles conseguem manter o distanciamento. O ensino público tem muito mais alunos em sala de aula do que o do privado. Eles conseguem manter o distanciamento em sala de aula. Então, está tudo online ainda. Entendeu? Só a educação infantil que funciona. É. Até de zero, porque é berçário, né? De quatro meses, perdão, até cinco anos e onze meses. Funciona. Tem a questão também dos professores que têm comorbidade. Existe falta de professores para algumas disciplinas. E existem professores que também têm comorbidade. São do grupo de risco. Infelizmente, as aulas estão meia boca, pois os alunos não conseguem abrir um vídeo, quanto mais usarem a internet do Classroom, que é o do Google, não é o Classroom? É. É o que eu estou falando para vocês. Não tem qualidade, Nayara. Não tem qualidade de aula. O professor finge que vai dar aula, que está ensinando, e o aluno finge que aprende e sai para passear. Não aprende nada. E aí é o seguinte, como tem problemas aí com a internet, aí eles vão voltar para as aulas presenciais, é isso? É. Fingindo que não tem pandemia. Fingindo que não tem pandemia. É isso. É isso. Pois é, gente. Olha, essa discussão ainda vai longe. Vamos acompanhar aí esse retorno das aulas em Mato Grosso, os retornos também nos municípios, porque ano passado realmente foi um fiasco. Até mesmo na rede privada, alguns professores me relataram que tiveram dificuldades do online, né? Mãe passando nu atrás da aula online do filho, filho dormindo e o professor ali tendo que acordar, gritando, acorda, menino. Então, assim, ninguém estava preparado para tudo isso que estamos vivendo, infelizmente. E a saúde mental também tem que ser levada em conta e tem que ser acompanhada perto do poder público, desses profissionais. E parabéns ao professor Aroldo Arruda pela defesa dos profissionais da educação. Claro, é importante. E não é corporativismo. De jeito nenhum. De longe de mim, qualquer tipo de corporativismo. Eu só quero trazer a verdade dos fatos. É, ele conhece mais do que ninguém, né, Lúcio? Essa realidade. Vamos, então? Vamos lá. Lúcio, bom dia. Bom dia, Nayara Moura, professor Aroldo. Bom dia a todos. Bom dia, Aroldo. Bom dia a todos. Gente, muito obrigada. A gente volta amanhã e agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau. 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 Tchau.